Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Meu nome é Sandro Gonçalves e hoje eu vou trazer algumas informações bem importantes para você aqui. Dinheiro na conta é bom, mas conhecer um pouco do que está acontecendo lá em Brasília também ajuda e ajuda muito. É só assim que a gente pode mudar um pouco o nosso sistema para a gente poder ter um Brasil melhor. Não é isso? Então seja muito bem-vindo ao canal. É uma honra ter você aqui. Pessoal, hoje eu tenho duas notícias relacionadas a dinheiro aqui para vocês, tá? Na verdade, são três. São três notícias, todas segmentadas a dinheiro, mas eu quero a sua opinião. Uma delas é sobre energia elétrica. Ontem foi votado na Câmara dos Deputados uma medida que tem tudo a ver com isso. E eu quero conversar com você sobre isso. Mas me responde aí, mas a conta de energia elétrica tá cara? Aí na sua casa tá cara? Calma, que nós vamos falar sobre isso aqui e eu quero a sua opinião. Você vai participar agora da política pública, você vai dar o seu palpite e eu quero saber do seu ponto de vista, tá bom? Vou falar também sobre a questão do artigo 29, grana, grana, já tá liberado. Você tem que saber se você tem direito ou não, tá? E eu vou falar aí também de uma possibilidade de você ter 800 reais a mais na sua conta aí. Você vai ficar sabendo, tá? Uma graninha extra aí pra você, tá bom? Sem maiores delongas, vamos às informações. Pessoal, ontem foi votado lá na Câmara dos Deputados uma medida, tá? Uma medida provisória que visa privatizar a Eletrobras, tá? Vamos lá, deixa que eu vou te explicar isso aqui pra você entender, tá? A Eletrobras é uma empresa nacional que trabalha no segmento de energia elétrica. E o governo editou uma medida provisória visando privatizar a Eletrobras. Na prática, o governo vai vender ações dessa empresa e essa empresa vai deixar de ser controlada pelo governo, vai passar a ser controlada pelo setor privado, tá? Só que aí entra nesse detalhe aqui, ó, a discussão. Porque você acha que isso não tem nada a ver na sua vida? Para pra pensar que tem sim. Isso tem a ver diretamente com o seu bolso. Você quer que a energia fique mais cara ou você quer que a energia fique mais barata, tá? A base governista e a oposição, eles entraram num impacto aqui, num embate aqui, sobre essa MP, se ela é boa ou não. O que eu quero que você entenda quando a gente fala de política pública? Olha só, tem que ter uma previsão. Sabe aquela galera que fala, ai, o pessoal da bola de cristal, sabe? Então deixa eu te explicar uma coisa. Sem a bola de cristal, nada anda no governo. Infelizmente, você faz previsões, tá? Eu, que estudo bastante isso, principalmente na questão econômica, no meu mestrado, tô vendo o quanto as previsões são que destinam os rumos das políticas públicas no Brasil. Então vamos lá. O que a base do governo fala? A base do governo fala que o Estado é corrupto, o Estado tem mau gerenciamento e que a Eletrobras, na mão do Estado, vai dar só prejuízo, tá? Isso é o que a base do governo diz e por causa disso ele editou essa medida provisória, tá bom? Já, já, a base da oposição, a oposição fala, peraí, você tá totalmente equivocado. O Estado, ele não visa lucro da empresa. É por isso que ela não dá lucro e, às vezes, ela para até em déficit. Uma empresa estatal, ela visa o bem-estar da população. Ou seja, se ela é estatal, o foco dela não é lucro. A corrupção existe. A função do Estado é combater a corrupção. Na prática, olha a bola de cristal aqui. A base do governo, Ricardo Barros, ontem falou em plenário que, se aprovar, eles vão pegar o dinheiro da venda da Eletrobras para reimplementar dentro da Eletrobras para diminuir custos. Eu já não concordo, tá? Peraí, ele vai pegar o dinheiro da venda de um bem público para reinvestir para aquele que comprou ter lucro. Entendeu? Prestou atenção? Eu quero a sua opinião sobre isso. Então, ele vai pegar o dinheiro e reinvestir para diminuir os custos da energia elétrica. Já o Bulgaz, que é um deputado também líder da base de oposição, ele fala o seguinte, não, senhor. Se a gente colocar da forma que está e não tiver uma política que melhora as condições, se diminuir a qualidade do serviço, nós vamos ter talvez uma energia de menor qualidade e da forma que está, ela não está dando lucro. Essa empresa privada vai querer lucro. E a forma que ela vai buscar o lucro é aumentando o preço. Então, vai ficar mais caro 20%. O que você pensa? O privado, o foco dela é o lucro. É o lucro. O público é o bem-estar da sociedade, mas tem corrupção. Está vendo que as medidas têm que ser muito bem analisadas? Você tem que fazer uma previsão. Você tem um risco que você tem que correr. Então, se eu jogar aqui, ela tem que permanecer no público, eu já tenho um conhecimento, eu já sei como que está. Se eu jogar ela para o privado agora, eu tenho dois riscos. Uma, realmente pode dar certo. E acabar a corrupção e os interesses do setor privado serem mais interessantes. ou, por outro lado, o lucro obsessivo das empresas podem gerar um custo maior. Na minha opinião, eu sou liberal. Eu acho que o Estado tem que intervir menos. E eu acredito, sim, na iniciativa privada. Mas eu acredito que a iniciativa privada só funciona e só presta quando tem uma coisa que se chama livre concorrência. Não adianta nada eu privatizar a Eletrobras e deixar na mão só de uma empresa. Ela vai cobrar o que ela quer. Ela vai cobrar o que ela quer do que vai adiantar. Entendeu? Empresas privadas também formam cartéis. E se não tiver se não tiver aí, na praça, uma livre concorrência, não vai resolver. Quer um exemplo? Olha os bancos brasileiros. Está tudo no privado. Você paga pouco juros, pequeno gafanhoto? Duvido. Acredito que não. Então, eu como liberal, eu acredito que sim. Temos que privatizar? Acredito que sim. Mas, desde que haja ampla concorrência. Da forma que está, eu não concordo. Vou ser muito claro para vocês, principalmente com o texto que veio. Eu acho, se prepara, 20% a mais aí, é o que eu estou prevendo aí. Estou mais para o lado do Bulgaz aí, prevendo que 20% a mais na sua conta de energia elétrica vai acontecer. Tá bom? Então, esse foi um dos pontos aqui que eu queria falar com você. Segundo ponto que eu queria falar com vocês era sobre esse PL 6160 de 2019. Temos que combater isso aqui. Ele quer tirar a gratuidade de justiça dos Juizados Especiais Federais. Sabe de uma coisa? Quando você quiser entrar na justiça contra o INSS para fazer uma revisão ou para fazer o pedido da sua aposentadoria, você vai ter que pagar para entrar. Você não vai ter mais gratuidade de justiça. Então, você fala com um público quebrado, um público arrebentado, que não tem dinheiro para nada, às vezes está ali, estava afastado e acabou ali o seu auxílio doença, ele está sem dinheiro, agora ele tem que pagar para entrar na justiça. Sabe o que vai acontecer? vai acabar ainda mais com acesso à justiça. Isso aqui está sendo amplamente criticado pelos tribunais. Tá bom? Então, essa medida aqui, adivinha de quem é? De 2019. Adivinha de quem vem, pessoal? É do Titi Guedes. Sim, é do Titi Guedes. Ele acha que pobre tem que pagar para entrar na justiça. Eu discordo plenamente disso como advogado. Eu repudio veementemente esse projeto de lei aqui que veio do governo. agora, como eu disse para vocês, eu ia falar de Nidin, né? Vamos falar do artigo 29 aqui para vocês. O que é isso aqui, gente? Por isso, eu fui propagando aqui. Vamos lá. Bora. O artigo 29. O INSS já está pagando o nono lote das diferenças referentes à revisão do artigo 29. Ontem, eu conversei com a Wanderleia. Aí, ela me perguntou, Dr. Sandro, mas eu tenho direito, não tenho direito? Me explica aí. Falei, como é que você está, Wanderleia? Como é que está a sua situação? Ela falou, olha, eu fiquei afastado durante um tempo, mas já acessou esse benefício já e foi dentro desse período. Falei, então você vai ligar lá no 135 e vai perguntar. E foi o que ela fez. E ela está dentro desse perfil aqui. Dessa forma, seguindo o cronograma do nono lote, pagar as diferenças do segurado, que no dia 17, abril de 2012, que começou essa brincadeira aqui, possuíam as seguintes condições. Já cessou o benefício, era o caso dela, o auxílio doença já tinha acabado, segurado que possuía até 45 anos de idade ou com valores atrasados de até 6 mil reais. Quem tem 45 e até 6 mil reais já recebe nesse lote. E quem tem as condições, mas, por exemplo, tem mais de 45 ou tem mais de 6 mil para receber, torça para você não estar nesse lote. Já pensou se você tem uns 15, 20, 30 mil para receber? No ano que vem você recebe. No ano que vem você recebe. Então, isso aqui, eu queria trazer essa informação. Tá, doutor, e os tal dos 800 reais que você falou aí? Me explica aí. Eu vou te explicar agora. Olha para mim aqui, pequeno, gafanhoto, que eu vou te explicar e você vai entender isso aqui. Foca aqui. Vamos lá. Eu já falei para você sobre o valor do consignado residual. Você lembra que a MP1021 aumentou o valor do salário mínimo? Exatamente. O que acontece? O salário mínimo era 1.045, foi para 1.100. Sobrou aí uma diferença, que são esses 55 reais. Esses 55 reais, você pode aplicar 35% sobre eles para pegar um novo consignado. É possível. Perfeitamente possível. Então, como que você faz? Você vai até a instituição e pede para fazer o cálculo sobre o residual. Segundo informações que me passaram, dá para você tirar até 800 reais. Mas eu vou te trazer uma notícia ainda melhor, muito melhor do que isso. Você queria pegar mais? Então, me ajuda, meu, me ajuda. Eu tenho um projeto de lei que eu já passei para o Pompeu de Matos, é de minha autoria esse projeto de lei, que se chama margem social. E o que essa margem social tem, doutor Sando? A margem social tem uma linha de créditos muito mais barata. Sabe esses 800 reais que a gente está falando aqui? Se a nossa margem social for aprovada, essa diferença aqui é muito maior, porque você vai poder pegar 5%, vai zerar a sua margem, você vai pegar 5%, é uma linha separada. Então, em vez de você se preocupar com 800 reais, você vai pegar uma parcela, um crédito de mais ou menos 3.900 reais, uma parcelinha de 55 reais. Estou falando para quem ganha salário mínimo. É dinheiro injetado na economia, é uma ajuda do aposentado. E se você tiver um outro consignado, vamos dizer que você ganhou um salário mínimo e pegou a margem de 5%, você pegou ali 2.200. Você pode quitar seus 2.200, vai te sobrar ainda um bom dinheiro de troco e você vai continuar com a mesma parcela. É bom ou bom demais? É assim que o Felipe fala, né? É bom demais. Só que eu preciso da sua ajuda. Estou deixando aqui no link da descrição para você assinar a petição da margem social. A gente está brigando e a gente está lutando para que isso saia do papel. Tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.